Ah, mas viemos fazer um negócio bem diferente hoje, muito diferente. Vocês sabem o que é um pombo-correio? É que hoje não é mais usado, né, com esse negócio de WhatsApp e de comunicação rápida, mas o pombo-correio tem uma importância histórica. Nós estamos em Lagoa Santo, não é isso? Lagoa Santa. Lagoa Santa, que fica pertinho de BH. Não é, meu jovem? Chega aí, que eu sei que você é a razão pela qual eu estou aqui, porque vocês mandaram um e-mail para a gente, através do contato, essa ferinha aqui, deixa eu ver. É, tá tudo bem, tem um cheiro de cachorro. Aqui tá? É, tá sentindo aí. Tá sentindo o cheiro de cachorro. Mandaram um e-mail para a gente, no contato, e disseram, aqui a gente cria pombo, me desafiou, me desafiou, me desafiou. E que eu, como eu não fujo da raia, eu falei, ok. Ele falou, você acha muito com o cobre, mas já viu o pombo-correio? Eu não, nunca vi. Então a gente veio até aqui para conhecer o pombo-correio. É isso mesmo? Eu tenho uma turma de patrocinadores que são voltadas às aves, que é de alimentação e de cuidados animais, no laboratório. Então eles mandaram um presente para você. Vou trazer algumas coisas para você. Ok. O que pombo come? O que pombo come? A gente pode falar, esse pombo que a gente vai ver aqui. É a mesma coisa que o pombo que a gente vê? É a mesma espécie. Só que a raça é de pombo-correio. Tá. Foi desenvolvido para orientação e força física, para ter retorno para a casa dele. Eles comem o que? O que você dá para comer? Especificamente uma mistura própria. Tá. Ervilha, frigo. Você que prepara? A gente compra pronto já. Ah, já vem pronto já. Tem os fornecedores já. Tem as misturas com todos os grãos, eu vou estar te mostrando lá. Eu vou te dar tudo que eu peguei lá, que os caras mandaram, coisa para a saúde animal. Por que não, né companheiro? Não, eu faço todo o tratamento. Porque o pombo normalmente, a gente brinca, fala, mas não deixa de ser verdade. Porque o pombo que a gente encontra em áreas urbanas assim, distribuído nas cidades, ele é um vetor de uma série de doenças. É, porque ele fica acumulando, né? Fica acumulando e ninguém limpa. É. Então, realmente, tudo igual cachorro. Se você deixar um cachorro solto na rua, ele vai acumulando doença ali e, por fim, vai gerar doença para todo mundo. E eles se proliferam muito, né? Tá, vamos lá. Você cria pombo há quanto tempo? Desde pequeno, 10 anos de idade. Sério? É. Chegava na escola... Só que eu tinha os pombo em comum, né? É. Depois evoluiu que eu fui conhecer os pombo-correio, de verdade. Então, ele é da mesma espécie que a gente vê? Da mesma espécie, é. Só que... Então, qual a grande diferença? A grande diferença é que, na evolução dos tempos, foi criando principalmente o senso de orientação. Foi desenvolvendo as raças, foi apurando esse senso por procriação. Um chegou bem, voltou com velocidade, com força, com boa orientação. Aí você vai reproduzindo, até chegar no que a gente tem hoje. Ok, mas os pombos, por natureza, eles têm um grande sentido de orientação. Mais do que outras aves, é isso? Um sentido mais apurado que outras aves. Bem mais. E aí, a questão... Aqui eles vão dizer, é uma seleção natural, né? A genética boa... O homem pegou essa genética boa e foi selecionando. Aham. Como é que você sabe que esses são os caras fodas? Como é que você... Fazeram o que nós vamos fazer. Voando. Bem-vindo a Minas Gerais. Bem-vindo a Minas Gerais. Como vai, senhora? Tudo bem? Tudo jóia? Um pãozinho de queijo não pode faltar. Deixa eu aproveitar e já deixar isso aqui. Não sei se você usa... Se você não usa... Pode deixar. Vamos ver se vai usar. Se não, tem coisa aqui... Como correr desde tratamento respiratório, intestinal... Você já usou o CDL uma vez na vida, não? Isso é uma ração Bélda. CDL? Eu não sei nem eles. Não tem nada pra pomba. Eu pensei... Quem vai aproveitar bastante é a clopsita. Tem uma clopsita. Ah, não. Esse não é pra clopsita nem. Se eu soubesse, eu tinha trazido aqui a barbicultor. Tá. É pra psittacídeo. Esse aqui é pra... É pra aves normalmente... Pra celiformes. Eu não sabia que não tem nada específico pra pomba. Eu não vi. Sei. Mas a base nutricional é a mesma. A base é a mesma. Então, porque tu tem de ovo. Essa aqui provavelmente... Essa aqui provavelmente dá pra usar. Dá? É. E aí, ó... Isso aqui dá em vocês? Pulga. Acontece em pombo? Acontece, né? Acontece, né? Tá. Esse é pro ambiente? Sim. Pra pulga. Da mundo animal. Não chega a ser uma pulga. Chega um percevejozinho que eu tenho que tratar. Vai livrar isso aqui. Isso. Aí isso aqui é pra pôr na água. Funciona muito bem. Tipo um acrozinho que fica na perna. Acrozinho. Exatamente. Só que é pro local, não é pro bicho. É pro local. Ótimo. Pra pôr no fuleiro. No local você deve passar aqui. O que é aquele branco lá que passa nas aves? Bofo. É. Tipo bofo. É. Quando tem criação aí eu aplico. E esse aqui é só pro local. Quando você tira o bicho passa no local que mata no local. Nos puleiros eu posso aplicar. Isso aqui. Nutramix e ferro. Não sei se você usa. Ótimo. Se for usar mais a gente mandar isso. Ferro é excelente. Isso aqui eu garanto. Espirulina. Ferro aplico excelente porque é pro sangue. Espirulina. Espirulina ele vai te dar... É um suplemento mineral. Sim. Vai dar uma levantada geral. Na época de treinamento isso aqui é fundamental. Depois a gente manda mais pra você. Então vamos recapitular um pouco da história. Na Segunda Guerra Mundial foi importante. Existe um pombo enfalhado nos Estados Unidos lá que ele fez história. Ele salvou bastante... Bastante policiais, né? Guardas, né? Na época da guerra. Soldados. Na Idade Média também eles soltavam o pombo, né? Só que aí tinha os gaviões que pegavam os pombos pra interpretar as mensagens. A história é que eles usavam os pombo pra... O pessoal que fazia aquelas corridas antigamente soltava o pombo pra saber quem que foi o campeão. Aham. Muito antigo, muito antigo. Era o WhatsApp daquela época. É. Era o pombo correio. É. E tanto na guerra, como o pombo levava a mensagem pra informação tática dos soldados, os inimigos também tinham os falcões pra pegar os... Pra pegar, é. É os falcões. Falcões pegavam. Pegavam voo. E um pombo correio que ele foi solto pra levar a mensagem que os americanos estavam de fogo cruzado. Entre amigo e inimigo. E aí soltaram o pombo. Ele foi abatido. Ele voou com a perna quebrada. Tomou pancada e chegou lá e deu a mensagem. Aí cessaram o fogo. Isso aí é real. O pombo tá lá. Você pode pesquisar que você vai ver. Não, vai sair. Já saiu. Recentemente na Inglaterra acharam alguns ossos de pombo que tinham uma mensagenzinha dentro. No meio de uma construção antiga na Inglaterra. Olha que louco. E já usaram. A Inglaterra acho que usa até hoje. Pra levar sangue. Acidente de trânsito. Trânsito muito pesado. Tira o sangue na hora da vítima. Solta. Ele leva a capsazinha. Pra já fazer o exame. Chegar lá e tá tudo ok. E esses seus pombos então são livres de qualquer doença. Parasíticos. É só tratado igual você pega um cachorro de raça. É. Aquilo tudo ali eu faço com meus pombos aqui. Entendeu? Eu sou o criador de pombo com ele. Pra você não importa se o pombo é bonito ou não. Ele não é essa função aqui. Não é estética. Ou existe... Imagina que deve existir competição. Existe estética. Existe competição. Existe tudo. Eu sou um criador. Eu sou hobby. Tá. Eu mando pombo pra competir só pra treino. Eu não sou competidor profissional. Tá. Tá certo? Então eu crio. Eu mantenho umas linhagens. Algum mesmo. É. Eu faço algumas linhagens né. Aquilo lá é o todo. Esses são todos machos. Ah. Isso é tudo macho. É. Ficam separados. Tem a época de reprodução. Como é que você sabe olhando para um pomba? Você tem dimorfismo sexual? Pomo macho. É. Ele normalmente o macho é maior. E a narina... A narina dele... Essa carne esponjosa aqui é o macho? É um pouco maior. Falando no negócio de ficar só pegando cobra. Falei pô. É. Ele mandou bem assim lá. Fica aí só pegando as cobras aí. Vem conhecer o que é o pombo. Falei eu vou. Eu vou. E se você estivesse na época de competição você ia ver um pombo chegando de longe. Mas nós vamos fazer voar pombo hoje não vai? Vamos. Vamos soltar ali na laguna. E vou o que? Não tá num horário legal não. Mas como é que ele se orneia? Ele precisa conhecer o lugar que ele tem que chegar? Então cientificamente tem vários estudos. Tem gente que fala que o pombo tem um relógio interno que ele se posiciona pelo sol. Tá. Tá. Já tem em outras pesquisas que fala que ele tem um... No cérebro dele que orienta pelo núcleo da terra. Mas o principal do pombo é que ele nasceu na origem do pombal dele e ele retorna pra cá. Já não deve estudar muito agora. Ele não vai e volta. Ele só vem. Sabe quando vão voltar a estudar bem pombo? Quando acabar todo o negócio da energia elétrica aí tem que voltar no pombo. Há relatos. Eu sei que gosta de pombo. A gente tá sempre pesquisando. Na China tem uma criação muito pesada disso aí. Eles pensam que se der um boom eles vão ter uma comunicação. É o pombo que vai... Por exemplo, você vai ter um pombal. Você faz um pombal a 200km daqui e eu tenho o meu. Você vai levar esse pombo aqui. Um que já tá treinado. Ele tem que conhecer o lugar e o destino. E você vai levar pra sua casa. Vai chegar lá no outro dia e você vai pôr um recado e soltar ele. Ele vai vir pra cá. Se ele não tiver os tropeços no caminho, como um gavião, algum problema, ele vai chegar aqui e me dar a mensagem. Os teus tem... Os teus tem... São todos anilhados. Mas eles tem um negócio pra enfiar dentro? Não. Os meus não. Mas existe o sistema que você consegue. Tá. Não é esse o objetivo. É só o mesmo anilhado. Existe a Federação Brasileira Columbofila, né? Que é a Associação dos Pombo Correio. E que nunca escreveu pra gente. Aí, ó. Tá vendo? Aí seus cabeção. Deviam ter escrito pra gente. Nós estamos aqui, ó. Estamos aqui, ó. Campeonato na Europa. Olha quem chamou a gente. São alguns milhões de dólares que validam a situação. O último pombo que foi vendido na Europa foi por 200 mil euros. Chama Usain Bolt. É. Bolt? Usain Bolt. Aqui são... Tem um filhote? Tem filhote e fêmea que voou esse ano, até 400 quilômetros. E aqui são fêmeas também de reprodução. Mas elas reproduzem aqui dentro? Não. Aí eu faço os casulos pra eles se reproduzirem. Nas quantos ovos você põe? Dois ovos? Dois ovos. Ah, igual tá. Sai dois ovos, demora 17 dias. Aí o filhote sai. Com 30 dias já tá voando. Pega o pretinho. Vou pegar um filhotinho aqui. Gabriel, pega o pretinho pra nós. Esse aqui é o pretinho. Filhote com 25 dias. As cores tem nome, né? Ah, tem nome? Esse aqui é um pigaço. É um filhote de... Tá com 35 dias. A linhagem dele é flecha. É lindo, né? Muito legal. É muito bonito. Que lindo. Aí a gente tem achador, né? E eles ficam de boa. Eles cagam muito? Cagam. Cagam muito. É pombo. É pombo. Olha, você sabe o que eu lembrei? Do desenho lá do Dick Bigarizão. Pegue o pombo. 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 Ai, já cagou. Ih, fodeu. Ah, eles voltam? Fiotinho. Ele vai voltar. Não, mas eles voltam. Sim, ele vai voltar. Mas aí tem a xodô, né? A branquinha. A gente tirou duas. Só que aí a irmã. Você gosta de pombo? É legal? Gosto, adoro. A branquinha é a mãe dele. Aí eu reproduzo as linhagens que deu certo, entendeu? Porque esse é mais um pombo esbelto, bonito, cara. Bonito? É um pom bonito. Você não quis pegar um ainda. Quer pegar um? Quero. Hein, Recho? O pessoal fala, não, é doença, é isso, é aquilo. Não tem doença. Você vai tratar o pombo com qualquer outro bicho. É, que nem rato. Os caras não criam rato em casa? Criam rato em casa. Rato bonito. É um bicho doméstico legal, cara. Olha, eles são temperamentais, entendeu? Tem uns que são mais arisco, tem uns que são mais mansinho. Esse aí, o nome dele é Touro. É Touro? Nossa, que lindo, cara. Ele é filho desse pigação que é o Hulk. Ah, ele é o que manda lá em cima? O de cima dele? É. Ah, tem uma hierarquia aí de pirâmide. Quem tá... Não é. Quem tá no topo da pirâmide é que manda. É. Esse aqui é meu espaço e deixa ele comigo. Entendeu? Ah, ele já voltou pra andar. Olha isso mesmo, cara. Aí tem um outro ali. Domina o espaço. Vai voltar pra voar o outro também, ó. Esse outro aqui, ó. Esse aqui é filho dele. Imponente também, hein? É. Sangue bom, hein? Sangue bom. E esse de baixo, olha que lindo. Esse aqui voou 400 quilômetros. Qual, esse aqui? Esse é raridade. Esse aqui é o surfista prateado. Esse é raro. E a gente classifica os pão como linhagem, né? Tem flecha, tem romário, são as linhagens que vieram de fora. Que aí você vai nomeando e vai definindo as linhagens. Entendeu? Os pigaços são os flechas, até os vermelhos chamam romário. Esse que é o que a gente vê mais comum. Não sei porque esse é o sangue mais forte que tem. Esse tipo aqui, ó. Os azuis. É. Isso. Vamos dizer que é aquele pão que o seu olhasse, não olhasse que não soubesse. Aquele lá de cima lá. Aquele lá de cima. Falaria já que é... Ah, aquele... Pomo comum. Pomo comum. É. É o sangue mais forte. Eu prendi um comum que ele desceu nos pombos aqui outro dia, eu deixei preso, mas ele soltou. Ele é tão pequenininho que ele passou na greta. Uma diferença, um pombo desse deve pesar uns 450 gramas. Deixa eu fazer uma pergunta, porque... Uma pergunta até porque imagino que o ser humano... O pessoal já come pombo, não? Já vou falar que sim. Tem gente que come. Tem gente que come. E esse aqui, por exemplo, dá uma boa refeição, né? Não, não, olha. Você pega ele por trás aqui, ó. Deixa eu aprender a pegar. Ah, sim. Perfeito. As patinhas dele aqui. Você pode pôr o dedo por dentro pra ficar mais firme, igual você não tá acostumado. Beleza. Aí você segura ele aqui. Isso. Ah, que choque. Não, não, menina. Esse é um pombo de linhagem portuguesa. O pombo surgiu, quem mais começou a treinar pombo, campeonato na Bélgica. Aí Portugal hoje também é um dos berços de columbofilia, né? E aí essa carninha esponjosa aqui que tá no bico, identifica que ele é um macho, é isso? É um macho e ele já tem mais de idade, é. É porque quando é jovem ainda assim não tem. Aí não tem muito grande. Pode soltar ele pra você ver. Ah, você vai soltar? Pode. Tá. E depois nós vamos fazer soltar ele e... Aí vamos pegar as feminha pra gente soltar na caixa. Lá. É. Esse aqui ele chama valent. É isso, lógico. Quero ver o bicho. Esse aí é o valent. Ele mesmo mergulha por conta. Já chega, não fica voando, não fica muito parado. Só os filhotes são mais preguiçosos. Aí ele não sai. É, Gabriel. Entendeu? O negócio aqui ó. Ele entra mas não sai. É. Não sai. Aproveita que nós estamos nesse momento tão legal, cara, aprendendo sobre os pombos e dá um like. Já, dá um like vai. Dá um like pra gente. É só ir lá e clique. E também se você não está inscrito no canal, se inscreva. A gente todo mês está entrando com um conteúdo sobre animais que é esse aqui. Até buscando animais diferentes, animais que você pode criar em casa. O teu nome é columbofilia. Columbicultor, columbofilia, columbismo. Essa aqui é uma fêmea. A fêmea tem a anilha vermelha? Não. Cada ano sai a anilha da federação com uma cor. Ah, com uma cor diferente. Aí marca o ano. É pro resto da vida. Coloca com sete dias. É um bicho protegido? Não. É o mesmo critério que tem hoje qualquer animal silvestre? É. O pombo, igual você não pode matar pombo praça pública, é a mesma coisa. Ah, não pode fazer isso? Não. É proibido? O pombo é proibido. Tá. Mas eu já vi do pombo, já está laçando o pombo. É sim, é que tem um problema que nem cachorro. Você não pode matar cachorro também. Mas existe um descontrole populacional desses de rua. Isso é um fato. Essa é uma fêmea. A linhagem dela é papaiuro. Que é essa pombo? É a linhagem. Essa é o escama. E essa é a namorada dele. Ah, essa é a namorada do Wallace. Quer que solta pra ele? E ele volta por quê? Porque ele se sente protegido aqui ou porque ele tem a namorada aqui? Ele tem a orientação do ninho, né? Da época, desde que ele nasceu aqui. Então ele sente seguro. Então é um animal que retorna pra um local onde ele se sente seguro. Pra descansar à noite, vamos dizer. Também. Ele sente seguro, gosta do local, né? Então ele tem essa base de voltar. A natureza dele. Já não voltou algum? Já. Já. Se perde, né? Os inimigos deles não são brincadeiras. Ah, entendi. Os gaviões. Entendi. Por conta disso. De vez em quando os pombo estão voando aqui e o gavião ataca. Entendi. Ataca e ele despega. Mas como é um bando muito grande, eles mandam em cima daqui. Despega. E o pombo tenta fugir? É rápido? Foge. É rápido. Ele tanto preparado igual esse que é preparado, ele foge. Entendi. E foge muito. Eu tenho uma ali que ela é sobrevivente e ela já fugiu de três vezes. Chega de cair no chão e o gavião em cima, ela sair e ir embora. Ó, ele tá dando uma revoada. Pode soltar ela pra ele juntar? Vai. Vai. É um casal. Eu vou reproduzir eles com uma alinhada muito boa. Esse é o primeiro voo? Ela faz um voo de reconhecimento assim? É normal revoar assim. Dá uma voltinha aqui e depois vai alongando. Soltando de manhã, eles sobem e vão embora. Entendi. Voa meia hora, uma hora e depois retorna e já vem pro Pombal. Que bicho lindo, cara. Que bicho lindo, cara. A raça desse pombo é Tonecas. Tonecas. Originada da Europa. Você pode achar que ele nasceu assim, com as pernas todas cheias de pintinha preta. Ele nasceu todo prateadinho, foi crescendo e foi botando. E aí ele vai ficando adulto e as pernas vai... Que legal, olha que lindo. Vai dar uma voada. RONAAA RONAAA É verdade. Me vai gostar de 15? Será? Quer ficar volta? Gostar vai gostar. Hum! Vem comer na mão, quem? Oi? Quem? A tiquinha. Quem é a tiquinha? Aqui! Deixa eu ver Não está comendo Não está comendo O milho é a base deles Da alimentação Está certo? E aí, essa é a mistura do pombo O pombo basicamente tem mistura para reprodução Tem mistura para competição de velocidade Tem mistura para longa distância Tem mais ou menos cinco tipos de mistura que a gente faz Já vem desse jeito ou você que está fazendo? Essa aqui vem assim, essa é a base Essa de reprodução Quando vai fazer os treinamentos e tudo Você compra aveia Compra outros grãos para você incrementar a mistura Entendeu? Pode experimentar É fio de ovo Ah cara, isso é muito bom O que é a base dessa aí? Ovo Ovo? Ovo, ovo, ovo É da Belga É Bélgica Tem uma fórmula Tem uma fórmula Que os mais experientes da columbofilia Fala para fazer com o ovo Fazer uma misturazinha Para o pombo ficar mais forte E ter mais resistência Então basicamente a alimentação deles é essa Aqui tem tudo que você pensar Linhaça Trigo Ervilha Feijão Todos os grãos Tudo bem Ele é bem adaptável também Em termos de alimentação É O pombo é É bem Dá para trabalhar direito Baixa a resistência Sabe o que baixa a resistência? Por exemplo, os parasitos Baixam a resistência do animal Aí você Primeiro tem que combater Os bichos que estão Que estão baixando a resistência Pulga, cara Destrói Eu tive mamífero no criadouro Pulga chega a matar um bicho Drena um bicho Imagina numa ave pequena Aí Isso aqui é para o local Porque não adianta você tirar do bicho Não tirar do local Tem que terminar o local E depois isso aqui É para levantar A moral do animal Depois que ele foi destruído Pelas pulgas Isso aqui na verdade Ferro e Com suplemento vitamínico Tudo suplemento vitamínico De aminoácido Agora esse aqui é Esse aqui é muito bom Isso aqui eu uso para tudo em casa Para cachorro Para gato Para porco Mineral aminoácido Mineral é para tudo Mineral é para tudo O pão precisa disso Para ele ter um retorno melhor Mais estrutura Fica mais forte Aqui é onde a gente A gente vai colocar os pão Abacaxi É de transporte Vamos colocar esses aqui Para a gente fazer a flor Escaminha Vamos embarcar ela Gostou? E aí vai querer levar quando? Pega azul Pega azul Todas essas pombas Já voaram esse ano A 400 quilômetros Todas essas Voaram seis próprias Azulzinha Quer não né? Vai voar Pega a outra azul Calma Pega a branquinha Oi Zuzu Chavazinha Aqui ó Bonitinha hein Essa é linda Essa é branquinha Essa que eu vou ficar nela Então nós vamos para lá Junto com o seu pai Aí o que nós vamos ver A gente vai voltar aqui Só que a gente vai estar lá A gente não vai ver A gente vai ver junto aqui ó Vamos embarcar os bichos Porque tem sete aves E queremos as sete de volta Nós vamos contar hein Nós vamos contar as sete hein Tem que contar É Gabriel beleza? Qual que estiver chegando Você já coordena com os meninos aí Vamos lá Todos nós Já foram embora Já foram direto para lá? Já foram Nem revoou Vão acompanhar Dá um like Se você não é inscrito no canal É hora E vão acompanhar eles chegando Esse foi o pombo correio Cara Sensacional Me entusiasmei E se você tiver alguma sugestão Algum bicho diferente Contato Arroba RichardRasmussen Qualquer pessoa pode criar um pombo correio Qualquer um Cuidando corretamente Exatamente Com o pau adequado Tudo certinho Com os medicamentos corretos Medicamentos corretos Alimentação correta Muito cuidado Muito amor Certo? E aí sim Cara Muito obrigado viu Ivano Foi uma satisfação te conhecer meu Obrigado O que é que quer ir lá para baixo? Grave ele aqui Eu queria ir aqui Olha aqui, é todo mundo. Sucesso na missão. Sucesso na missão. Gabriel, obrigado, hein cara. Valeu, curtiu? Tem que assistir nossa matéria com você lá depois, hein? Feito? Ser assinante do nosso canal? Dá like lá no YouTube? Tô! Não tenha preguiça de dar like não, não custa nada. Tá bom? Obrigado, Giovanna. Valeu. A gente se fala. Esse foi o Pão do Correio. Tá vendo? Você não sabia não, né? Nem eu.